No Mais Amigos, hoje eu quero contar os bastidores da notícia de um dia triste e desafiador para mim nesse trabalho de rede social. Foi o dia 27 de julho de 2019, em que vitimou um trágico acidente do naufrágio de um catamarã no litoral norte de Alagoas, onde vitimou a professora Lucimar Atialu, a mãe do Tarcísio da Cultura, e a dona Fátima, que lamentavelmente veio a falecer. Era um sábado, eu estou contando aqui para vocês o que aconteceu comigo. Eu não vou entrar em detalhes do fato ocorrido lá, porque eu não estava lá, não estava presente, mas eu quero contar a experiência do desafio que é desenvolver esse trabalho de mídia, porque há quem pense que do outro lado é muito fácil, é muito simples fazer isso, e não é. Para a gente e para pessoas que fazem um trabalho sério e com responsabilidade, exige muito. Era por volta de 1h12 da tarde, me chega a primeira mensagem informando de que, pelo WhatsApp, de que havia acontecido alguma coisa com a mãe do Tarcísio. E ao ler a mensagem, imediatamente, o que eu fiz foi ir em busca de mais informações, que a gente chama de apuração. A gente que trabalha com mídia, a gente que trabalha com notícias, tem que ter esse princípio da apuração, porque toda história tem dois lados. E, diante daquela situação, a gente tem que apurar, porém, a gente sabe que no decorrer do dia, do tempo, das horas, novas informações vão chegando. Porém, eu teria a obrigação de apurar, e foi isso que fiz. Comecei a entrar em contato com pessoas próximas, algumas não estavam atendendo a ligação, acho que já tinham conhecimento do que tinha ocorrido, e já sabiam o motivo do meu contato. E a gente que trabalha com mídia, a gente sempre tem um contato em algum lugar. E, no caso, dois grandes comunicadores lá, em Alagoas, acompanham meu trabalho, e eu também acompanho o trabalho dele. E entrei em contato, perguntando se já havia tido algum tipo de acidente com alguma embarcação, e ele informou que sim, estava recebendo vídeos, né, de pessoas que estavam próximas à praia, e que ele estava já preparando uma matéria, e perguntei se ele poderia me passar a informação. E assim ele me fez. Como era uma fonte segura, ele era uma fonte segura, eu imediatamente tinha o vídeo, o pessoal do Corpo de Bombeiro mandou para ele as imagens aéreas, essas imagens que vocês estão vendo no momento, e ele passou para mim. Aqui, para a nossa região, ninguém tinha essa imagem naquele momento. Só que eu precisava de mais informações, eu não podia somente publicar. Até então, naquele momento eu não sabia que a Tia Lu e a Dona Fátima haviam falecido. Eu só sabia do acidente. E aí, minutos depois, ele me informa de que duas senhoras haviam falecido. E uma havia sido levada, tentaram prestar socorro, mas infelizmente veio a óbito, que no caso foi a Dona Fátima. E quando ele me mandou os nomes, eu identifiquei imediatamente e sabia quem era. Nesse tempo da primeira mensagem da apuração, eu demorei 47 minutos para publicar na rede social e informar a morte da Tia Lu e da Dona Fátima. Esses 47 minutos foi o tempo que eu precisei para ter as informações, pelo menos básicas, essenciais, do acidente e a confirmação, de fato, do óbito das duas vítimas. Então, para vocês entenderem de que, muitas vezes, o que mais exige nesse trabalho da gente de mídia é a apuração. Isso toma tempo. Numa entrevista com o Nonato Albuquerque, na TV Jangadeiro, ele falou algo que é muito importante. Não caia na esparrela de querer dar a informação em primeira mão sem antes apurar. É necessário a apuração da informação porque é uma responsabilidade muito grande. E foi isso que eu fiz e é isso que eu tenho feito e é isso que eu faço todos os dias. Qualquer informação que me chega antes de ser publicada, ela é apurada, questionada, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu sabia, naquele momento, da responsabilidade que eu tinha com essa informação porque se tratavam de duas pessoas queridas e, acima de tudo, era um momento que eu sabia que ia causar uma grande comoção na cidade, como, de fato, causou. E a tia Lu era mãe de uma pessoa pública, o Tarcisa da Cultura Parlamentar, um importante nome na cidade. E eu lembro bem que, no momento em que eu estava fazendo a edição, eu tive que, nas redes sociais, para buscar a foto, para ilustrar a publicação, eu tremia tanto, não era nervoso pelas circunstâncias, era pela situação, emocionalmente abalado. E era eu tentando editar e tremulo, a imagem não ficava de maneira alinhada como eu gostaria, como teria que ser. E aí eu publiquei. Olhe, na hora em que eu fiz a publicação, que eu fiz a postagem, o meu WhatsApp, ele travou, porque o volume de mensagens de pessoas querendo mais informações, querendo mais detalhes, meu celular travou. E aí eu fiquei trabalhando com outro aparelho, que era o aparelho onde eu fazia as edições. E comecei a receber as mensagens do blogueiro, dos comunicadores de lá, da região eram três, que passaram a me dar esses vídeos. Eles publicavam lá, mas não tinha a repercussão, tinha a repercussão para a região de lá. Para cá não tinha. E ele mandou para mim. E aí eu passei o dia todo publicando as informações, porque as pessoas que estavam me passando eram fontes seguras. Então, embora eu sempre fazia um questionamento, essa imagem é do local, e eu ficava analisando. Eu me lembro que tinha um carro vermelho do corpo de bombeiro na beira da praia, e eu sempre procurava ver nas imagens que me enviaviam se aquele carro estava lá. Porque tinha que bater o cenário com as imagens, porque às vezes, na pressa, e na agilidade da informação, podia entrar uma imagem que não tinha nenhuma relação com aquele momento. E a partir daquele momento em que eu fiz a postagem, eu lembro bem que eu não tinha nem almoçado ainda. Não deu para ir para o banheiro, não deu para tomar água, não deu para jantar, não deu para lanchar, não deu para fazer absolutamente nada. Eu lembro bem que eu fiquei na cozinha da minha casa, coloquei uma extensão, coloquei um ventilador, porque a cozinha é muito quente, e fiquei com os dois aparelhos celulares, um no carregador, e trabalhando com o outro, recebendo informações, elaborando texto, editando vídeo. E foi a tarde toda a atualização das informações. E durante aquele tempo da tarde, eu tive a impressão de que foi uma tarde em que o sábado demorou muito a passar. O abalo psicológico que eu vivi, porque se tratavam de duas pessoas que eu conhecia, pessoas queridas, e mãe de uma pessoa maravilhosa que é o Tarcísio. E a todo momento, um questionamento, né? Já que faleceu, quando será o velório? Que horas o corpo chega? Havia, de um certo modo, uma pressa do público em relação a isso. E quando eu falo que não é um exagero de que foi o dia em que a cidade de Eusébio parou, eu percebi isso na quantidade de mensagens e a procura de informação do povo, do Eusébio. Começou a chegar mensagens no WhatsApp de pessoas que não estavam na minha linha de transmissão, nos meus contatos, em busca de informação. E eu parei absolutamente tudo para apurar, para trazer todas as informações e manter a cidade bem informada nesse dia trágico e triste. E um fato que também há uma prestação de serviço, até de estalecimento, foi no final da tarde o prefeito decretou do Luto Oficial. E algumas pessoas achavam de que na segunda-feira as repartições públicas estariam fechadas. E ali eu fui me aprofundar sobre o assunto, sobre o Luto Oficial e explicar para as pessoas o simbolismo do Luto Oficial. E trouxe aquela matéria também que foi bastante esclarecedora. E à noite foi que a gente já, eu já recebendo novas informações da previsão de que horas o corpo, o translado do corpo viria para a cidade do Eusébio e a previsão de que horas seria o velório e o sepultamento. Onde eu e a minha equipe estivemos no velório da dona Fátima, da dona, da tia Lu e da dona Fátima a gente recebeu imagens, né? Fotos. É porque não deu para fazer naquele momento estar nos dois locais. Mas assim, eu estou contando para vocês o quanto é desafiador fazer esse tipo de trabalho. Como eu disse lá no início do vídeo, há quem pense de que é uma brincadeira, de que é fácil fazer e não é. E uma coisa que eu me preocupei muito no dia é de não explorar o sofrimento das pessoas, mas trazer a informação, né? De muito mais, de prestar uma homenagem. E naquele momento, sem dúvida nenhuma, o dia 27 de julho de 2019 foi um dia desafiador para mim no meu trabalho de rede social porque exigiu muito de mim emocionalmente na produção, na informação e na apuração. Eu lembro bem que eu levantei da cadeira e da mesa da cozinha da minha casa por volta de 1h20, os pés inchados, exausto, com fome, com sede dentro de casa. Mas fui tomar banho, fui jantar, mas com aquela sensação do dever cumprido, mas ciente de que no dia seguinte eu teria mais uma outra leva de grande trabalho porque a população no dia seguinte queria estar informada do passo a passo desse desfecho. e o último vídeo foi a chegada que eu recebi de um seguidor que me acompanha, a chegada do ônibus na Praça do Polo onde muitos se abraçaram, muitos se reencontrando e emocionados e também um trecho do momento do sepultamento da Tia Lu lá no Jardim Metropolitano feito por um dos meninos da minha equipe. Então essa certamente foi um dia difícil, uma experiência difícil e para vocês entenderem um pouco de como é desafiador esse trabalho. E eu quero aqui me dirigir às duas famílias da Dona Fátima e da Tia Lu em especial da Cisacultura que recebam o meu abraço, a minha solidariedade e eu tenho certeza que a Tia Lu e a Dona Fátima estão em um bom lugar descansando e tendo o repouso de sua alma merecida. E esse foi os bastidores da notícia dessa experiência difícil que eu vivi. Como digo sempre, quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui. A CIDADE NO BRASILE Legenda Adriana Zanotto